Olá amigos de Pirapemas, olá você que nos acompanha nas redes sociais e nas TVs que tem parceria com a nossa programação. A equipe do programa Pirapemas em Ação registra o homicídio acontecido na madrugada desta quinta-feira, 16 de maio, no quintal do bar da Jacira, que fica localizado aqui na entrada da cidade de Pirapemas. A vítima, uma mulher identificada como Mariazinha. A polícia militar, a guarda municipal chegaram no local, fizeram aí o acompanhamento e esperaram a polícia civil de Itapecuru, na pessoa do delegado Samuel Morita. Acompanhe a partir de agora mais informações sobre esse homicídio registrado aqui em Pirapemas, na entrevista do delegado regional Samuel Morita. Mesmo meus cumprimentos a todos, de fato houve esse possível homicídio, nós já estamos aqui no local, já fotografamos o corpo da vítima, já estamos providenciando o exame cadavérico para que o corpo seja levado para o IML, para que seja examinado, periciado por pessoas que têm conhecimentos técnicos específicos, até para fazer prova também, que sempre que você tem uma morte tem um processo. Pelo que me consta, a polícia militar já conseguiu segurar esses dois indivíduos suspeitos da prática desse crime. A funerária também, o corpo já está liberado para que ela possa conduzir até São Luís, lá na UFMA, para o IML. E nós abriremos agora um inquérito policial para investigar as circunstâncias do crime, interrogaremos os indivíduos que já estão na delegacia, já estamos conversando também com a dona aqui do estabelecimento, do bar onde tudo ocorreu, foi a pessoa que encontrou o corpo. Aparentemente, ela não tem sinais mais expressivos, por isso que precisa ir para o IML para saber se houve violência sexual também antes da morte, ou mesmo depois da morte. E todas as providências estão sendo tomadas. Me desloquei imediatamente com a minha equipe quando soube desse crime, possivelmente ele tenha ocorrido na madrugada, a dona da casa encontrou o corpo, e nós vamos apurar de maneira satisfatória, dando uma resposta para a nossa sociedade e expondo tudo como aconteceu, nos mínimos detalhes. Acredito que logo mais já saberemos, aí dentro do hall de informações, tudo o que realmente se passou, a verdade real dos fatos ocorridos aqui nessa última madrugada. Obrigado.